Cidades da região receberam a Marcha Internacional pela Paz. O evento incentiva o debate e a reflexão sobre o tema. Acompanhe comigo. Em Valinho, 60 pessoas se reuniram no centro de lazer do trabalhador. Os participantes formaram uma grande roda, se alongaram e depois se abraçaram em sinal de amizade. Na sequência, fizeram uma caminhada de 3,5 km em torno do lago. Essa é a primeira vez que cidades da região recebem a Marcha pela Paz. O evento internacional busca ampliar o debate contra a violência. A paz é talvez um estado de espírito, talvez, mas a paz é o que a gente quer, o que a gente procura. Não é o que a gente tem na hora, é o que a gente tem que ter todo dia. De janeiro a setembro, Valinhos teve aumento de 13,5% no número de roubos, passando de 104 em 2018 para 118 no mesmo período em 2019. Outro crime que cresceu foi o estupro, aumento de 40%. Sete foram registrados na cidade. Para a cabeleireira Wanda, a paz começa nas pequenas atitudes. A paz não adianta você ir buscar a paz lá fora. A paz é de dentro para fora. Mas a paz pode ser alimentada. É você dar um bom dia, você estar na rua, você dar um bom dia para uma pessoa. É você ajudar uma pessoa a entrar no ônibus. É você ajudar uma criança dando um conselho. Em Sumaré, 60 pessoas também se reuniram na avenida Fuad Yasef Maluf. No fim da passeata, distribuíram flores brancas e pombas feitas com dobraduras de papel. A Marcha pela Paz e Não Violência foi realizada pela primeira vez há 10 anos e percorreu mais de 400 cidades em 97 países. A segunda edição começou no mês passado em Madri, na Espanha. E até o dia 8 de março de 2020 vai dar a volta ao mundo, visitando todos os seis continentes. Aqui na nossa região, depois de Valinhos, Campinas vai receber a manifestação. O evento acontece no dia 14 de dezembro, com concentração na Praça Arautos da Paz. Entre os objetivos da marcha estão promover ações em prol dos direitos humanos, novas maneiras de reduzir a discriminação, a redução progressiva de armas convencionais e o abandono das guerras, como forma de resolver conflitos. O manifesto também já foi assinado por vários países para proibição de armas nucleares. A ação é organizada pela ONG Internacional Mundo Sem Guerras. Nós que acreditamos no mundo sem guerras e sem violência, nós não estamos sozinhos. Então nós estamos caminhando juntos, se conhecendo, se fortalecendo, e para espraiar essa energia e sensibilizar as pessoas que ainda não estão nessa vibração. Então isso é muito bacana.